Operação Limpa Estoque Rede Economia Que loucura! A Rede Economia tá limpando todo o estoque. Simba! Simbora! Arroz Fantástico R$ 9,95, açúcar Guarani R$ 1,79, óleo de soja leve R$ 2,99, leite em pó Ninho R$ 9,98, salsicha Hot Dog R$ 6,99, ovos 30 unidades R$ 5,99, Coca-Cola 2,5 litros R$ 6,49, Budweiser Long Neck R$ 330 ml R$ 2,99. É só sexta, sábado e domingo. Operação Limpa Estoque Rede Economia. Beba com moderação. Operação Limpa Estoque Rede Economia